Olha gente, presta atenção, vai passar uns caminhões aqui do meu lado Olha o caminhão E essa buzina foi pra mim que tô aqui com o celular na mão carregando o celular No mercado gente, olha que lindo Olha o tamanho desse pudim Tá com cheirinho de p... Aqui está gente, os refrigerantes que faltava eu terminar de vender, certo? Aqui tem 3 fardos de refrigerante Tô aqui pensando em quanto eu vou vender Tem 2 fardos de água também O refrigerante aqui é dessa tubaína, ó Na verdade eu peguei o mais barato lá no dia, certo? Nem tem como levar pro mercado de novo, que além de engasar com frete não compensa Aí tô vendo aqui o que que eu vou fazer Eu tô precisando de uma mesa de plástico, talvez eu troque por uma mesa de plástico Sem querer criar mais polêmicas aqui com vocês Tô tentando ver se eu consigo recuperar um pouco do dinheiro que eu já paguei pras pessoas Quem tem dúvidas aí, gente? Quando você vai fazer uma festa, você precisa de pagar os contratantes pelo menos uma parte Nem que seja 30% antes do dia da festa, certo? Que é pra eles reservarem a data do seu evento É obrigatório isso, isso acontece nos eventos tudo E outras coisas como bufê, bolo, doces Eu já tinha pagado tudo, certo? Enfim, e gente, infelizmente Algumas dessas pessoas Pessoas que eu até inclusive Divulguei aqui no meu canal de vídeos do YouTube Não querem me devolver o dinheiro, viu? Mas Não sei nem o que que eu faço, gente Numa situação dessa Porque tem o caso do coronavírus também, certo? Estou me referindo a esses 30% que eu paguei Ok? E agora vamos ver o que que vai acontecer Com o restante Tô esperando a resposta do restante, entendeu? Mas eles não querem devolver o meu dinheiro de volta, gente Não querem Bom dia, gente! Agora é domingo É 11... 11 e 11 e 2 da manhã Mas o relógio tá adiantado um pouco Então deve ser umas 10 e pouca E eu tô acabando de acordar Mas na verdade eu já acordei Eu tava na cama Ontem eu fui dormir mais cedo Geralmente eu tô indo dormir 3, 4, 5 E quase 6 horas da manhã, certo? Eu tô... Tô péssimo pra dormir Até hoje Minha cabeça não voltou ao normal de novo Entendesse? Aí eu vou dormir bem de madrugada Aí ontem Eu já tinha esses vídeos que vocês já assistiram Já gravado já Então eu não tinha que gravar mais nenhum vídeo Aí eu fui dormir mais cedo Eu estou gostando mais desses videozinhos assim Porque eu deixo gravado e depois eu vou soltando É bem mais fácil pra mim Mas o dia que eu tenho que gravar eles tudo Aí é um babado Aí que eu vou dormir mais tarde ainda Mas enfim Acabei de acordar Hoje é domingo Olha só o que tem ali de trás de mim São os refrigerantes Aqueles ali Eu anunciei nos classificados Eu não quero vender Eu quero trocar E porque eu preciso de uma mesa aqui pra casa Na minha casa não tem nenhuma mesa Vocês acreditam? E eu preciso de pelo menos uma mesa Porque na hora de editar assim os vídeos O cachorro pequenininho Ele fica puxando o fio E eu tenho medo dele puxar e Derrubar o meu notebook Sendo que o meu notebook Estou tão caro Não posso sair assim nesse prejuízo Aí eu anunciei lá nos classificados Falando que eu queria Um... Trocar, né? Por uma mesa Aí até apareceu, gente Algumas pessoas pra trocar Por uma mesa Mas o menino tava com uma mesa Muito chifrinha Ai, nossa Nossa senhora Sei lá Aí, não Não gostei A mesa tava estragada E ele queria uma cadeira de ferro também Eu anunciei, né? Falando que eu queria uma mesa Com uma cadeira Aí o menino mandou pra mim, né? Aí eu falei assim Aí perguntou pra mim Você topa? Eu falei assim Ah, manda a foto pra eu ver Nossa, eu vi Falei assim Pensei Nossa, que coisa chifrinha Que coisa feia Você não tem vergonha nessa sua cara Não de você ficar querendo trocar comigo Um musa refrigerante nessa sua mesa? Nossa, pensei nisso Mas como eu vi que o menino era do balacobaco Aí eu falei assim Não, não, não Obrigado Tá? Não tá certo não E pimba Saí da conversa Mas enfim, gente Mas aí tô tentando, né? Aí apareceu algumas outras pessoas Vamos ver se vai dar certo Mas se eu não conseguir trocar por uma mesa Não, eu vendo isso aqui mesmo O importante é eu vender Viu? Como eu não tomo refrigerante Só bebo suco às vezes E isso nem me afeta em nada Entendesse, gente? Mas enfim Agora eu vou terminar aqui de acordar Dá comida pros meus cachorros E hoje eu vou sair pra fazer minhas coisas Antes Porque hoje eu tô escalado pra ir trabalhar Domingo E eu vou trabalhar Assim, normal, gente Mas eu estou super descansado Assim Dá pra ir trabalhar hoje de boa Entendesse? Aí eu vou pedalar Depois eu vou no lago Aí depois eu volto Aí depois eu vou com meus serviços Gente É um videozinho assim Mais do mesmo Agora eu vou dar comida Pra ele pros cachorros Gente Curta esse vídeo já, hein? Se inscreva aqui nesse canal Tô sem olheiras hoje Bem menos Aqui tô fazendo um café Acabei de falar com vocês E uma moça já tava me perguntando aqui Se eu não tenho interesse Em apenas vender os refrigerantes, não? Aí tô aqui pensando E por falar nisso Lembrei de uma coisa Que eu queria falar pra vocês Aquele videozinho meu Que eu editei ele bastante Tem um minuto Acho que não dá um minuto De... O que que esse botão faz? Ele já tá com 26 mil visualizações Gente Sendo que ele é um meme, né? Então É o primeiro videozinho assim Do meu cachorro Que já tem assim Bastante visualização assim Do Vegas, né? Então Muito obrigado a todos Que assistiram aquele vídeo Eu fiz aquele vídeo assim Na quarentena De que eu não tava nem podendo sair de casa E ele é um meme O que que esse botão faz? Aí eu fiquei até surpreso 26 mil visualizações Muito obrigado Gente, eu aqui Ah, como é que tá bonitinha Coloquei aqui uma roupa, gente A camisetinha hoje tá limpinha Que eu tirei ela do varalzinho agora Coloquei aqui uma roupinha Vou comer um pouquinho aqui de canjica Que eu só tomei café, né? E daí eu vou sair pra pedalar Pra caminhar Tava aqui conversando Com a minha amiga Jaqueline Tá? E daí O que que eu ia falar? Acho que é isso mesmo Ah Ontem levei um pouquinho Um pouquinho Acho que foi até uma quantidade razoável Da canjica Que eu fiz Que foi no meu último vídeo Por falar nisso Vocês super assistiram, né? Meu último vídeo também Da canjica, né? Muito obrigado, gente Pra minha amiga que trabalha comigo Levei um pouquinho O meu serviço pra eu comer Depois que eu mostrei aqui no vídeo Aqui tem mais um pouco Eu vou comer um pouquinho ali E vou dar pra minha vizinha Que eu levei pra uma outra conhecida minha também Que ela não estava lá E assim, gente O importante pra mim É gravar o vídeo, gente Eu gosto de gravar o vídeo Essa é a minha função, queridas Gravar o vídeo Curtir o vídeo Ah, gente Por falar nisso Queria falar só mais uma coisa pra vocês Talvez eu vou ficar só falando aqui nesse vídeo, né? Mas enfim É isso Queria falar mais uma coisa pra vocês O meu vídeo lá De Onde eu conto o último capítulo, né? Que é praticamente o último capítulo mesmo O capítulo final Da minha festa lá Que eu falo pra vocês Que eu não vou fazer mais E etc e tal, né, gente? Gente Eu Eu acho Não tenho recordação Mas eu nunca 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 Tive um vídeo Tão bem assistido Em minutos Igual aquele vídeo Vocês acreditam? Tem males Que vêm para o nosso bem, gente Se a minha função É gravar vídeos Aquele vídeo Vocês assistiram Quase Dezessete minutos Dezessete minutos De quarenta minutos Gente Sendo que tinha vídeo meu Que as pessoas Estavam assistindo Quatro, cinco minutos Um minuto E de quarenta minutos A maioria Maioria Assistiu Dezessete minutos Treze, quinze minutos Gente Isso é uma conquista Pra mim, assim Muito grande Porque aqui O que importa pra nós É o tempo Que as pessoas Passam nos assistindo Por isso que vocês Vêm eu falando Do tempo de minutos Tempo de minutos Tempo de minutos Porque é isso Que é importante Ultimamente aqui pra nós O tempo de minutos Gente Então muito obrigado mesmo A todos vocês ali Que me acompanharam Durante todo o período De organização Da minha festa E nossa Ó Não teve festa De aniversário não Acabou tudo Mas enfim O meu último vídeo O vídeo que seria O vídeo da festa É o meu vídeo Mais assistido Assim Em minutos Gente do céu Só pode ser coisa De Deus mesmo O último vídeo É o mais assistido E sendo que nem deu certo Que coisa né A festa Gente do céu Muito obrigado mesmo Gente Nossa eu fiquei assim Admirado Hora que Tem um tempo né Aí passa Umas horinhas lá Depois que você libera o vídeo Aí o YouTube te manda lá Qual que é a maioria Da métrica das pessoas né Hora que eu já comecei A ver lá Sem 13 minutos Ele vai ter um suco Vixi Né Mas o vídeo tinha 40 minutos De 40 minutos As pessoas assistiram 13 minutos É demais gente Pra gente Porque Minutos demais Eu agradeço Porque são minutos Muitos minutos assistidos Que você tira ali Da vida das pessoas Pra as pessoas Te assistirem Nossa eu fiquei assim Admirado Pensei assim Meu Deus Nossa senhora Muito obrigado mesmo Significa que as pessoas Acreditam mesmo No que eu estou falando Por isso que Eu tento ser sincero Assim na maioria das vezes Contar tudo mesmo O que acontece comigo Gente Muito obrigado mesmo Aqui é um pouquinho Que eu tirei Pra eu comer Essa aqui é a canjica Gente Ficou maravilhosa Colher limpa ali Na verdade Lavei essa daqui Peguei um Um negocinho ali Pra eu comer Vou pegar aqui Um pouco dessa canjica Que eu vou sair Pra pedalar E Caminhar Certo Assistiram o meu vídeo Da canjica Gente Assiste lá Pronto Já peguei aqui O meu boné Queria falar pra vocês Uma coisa Fone de ouvido aqui Ele é muito bom Gente Muito bom mesmo Deixa eu ver a marca Wireless B10 Não sei a marca dele não Mas é Made in China Ele É wireless Funciona bluetooth E pelo fiozinho aqui também Pelo cabo também A bateria dele Dura mais de 8 horas É muito bom Gente Eu já tive um O primeiro que eu tive O wireless A bateria durava só umas 2 horas Mas esse aqui dura 8 horas Nunca me deixou na mão Certo? Muito bom Super recomendo Gente Esse fone de ouvido aqui Bom mesmo Pra quem vai sair pra caminhar assim Que gosta de ouvir uma musiquinha Muito bom Olha essa minha planta Gente Ele é um boldinho mesmo Mas essa daqui Olha o tanto que essa aqui tá bonita Ó Essa daqui é uma orquídea Gente E ela dá umas florzinhas assim Na ponta Quando eu morava lá na outra casinha Eu já tinha uma dessa Aí eu dei pra minha colega Sebastiana E daí Depois que eu mudei pra cá Eu pedi Um amudinho E ela me deu E olha só gente O tanto que ela tá bonita Esse aqui são 11 horas Mas eu queria mostrar pra vocês Olha o tanto que ela tá bonita Olha o tanto que ela tá bonita E esse aqui é o meu livro da paz Esse outro aqui É uma florzinha Que eu não sei o nome Mas ela é um arvinho O Vega já destruiu ela Várias vezes Mas ó Toda vez que destrói ela Ela não fica mais bonita ainda Linda né gente A outra ali tá Vai que vai E ali as outras ali Agora olha só Vou sair pra andar de bicicleta Ai gente Eu dormi de noite Graças a Deus Nada supera o sono da noite Gente Porque quando eu Quando eu tenho que trabalhar de noite No caso igual hoje Mas um dia só não me afeta não Quando você tá muito tempo assim Trabalhando à noite Você sente a diferença É Não é a mesma coisa gente Você fica indisposto Você não tem disposição Pra você fazer as coisas É muito ruim Ficar trabalhando à noite Nossa Mas aí quando você dorme Você descansa É outra coisa Agora eu vou sair pra fazer Pedalar Eu gosto de pedalar E depois vou no lago E depois eu volto Vim aqui gente Já tô aqui em cima já No bairro que tinha uma morada Dos IPs Numa academiazinha ali Pensei que ia dar Mas tá fechada Por causa do coronavírus Ah que coisa ó Essa que tá aqui atrás de mim Vou mostrar pra vocês E o avizinho ali Fechado por causa do coronavírus Esse bairro aqui é bem calmo gente É uma morada dos IPs Olha o aviz aqui ó Manteremos a academia fechada Por tempo indeterminado Com o intuito de diminuir Os riscos de transmissão Vixe Ó Morada dos IPs Tá vendo? Ai ai Ainda bem que eu vim de bicicleta Ó Já tô É bem longe de casa Mas ainda vou mais longe que isso O bairro aqui é bem calmo gente Tô chegando aqui na BR gente Tô aqui na entrada aqui da cidade ó Essa daqui de trás de mim aqui É a Avenida JK E essa daqui é a BR ó Caminhão ali ó Cheio de cana Ó Viu? Ó Ó gente Presta atenção Vai passar uns caminhões aqui Do meu lado Ó Ó Ó o caminhão E essa buzina foi pra mim Que tô aqui com o celular na mão Carregando o celular Filmando com o celular Ó Ó O homem buzinando pra mim Meu Deus E ó aqui Eu no meio do mar Ó Ó o letrinho aqui da cidade ó Fruta Hoje é domingo Tá ardido domingo Bem tranquilo Agora gente Vou deixar minha bicicleta guardada Ó O caminhão Gente Agora eu vou lá No meu serviço Guardar minha bicicleta E vou pro lago Que eu tô bem longe de casa Tô aqui no Início aqui da minha cidade Aqui na BR Eu gosto de vir pra cá gente Então é isso viu Pronto gente Deixei minha bicicleta aqui Deixei minha bicicleta aqui Agora Vou caminhar agora Tô chegando aqui no lago Gente Tropequei Já tô chegando aqui no lago Gente Vou caminhar aqui por uma hora E depois eu volto Ó Essa daqui é o outro lado De entrar aqui no lago Big Lounge Deixei Então agora eu vou caminhar, gente E a hora que eu terminar, eu volto Gente, já caminhei Olha o vento que tá aqui Olha ele não enxam as folhas Olha isso Nossa Olha que ventania, gente Começou aqui de uma hora pra outra Tá dando seis vezes, será? Olha isso Jesus, que medo O que é que você vai ver isso? Vento Olha, eu não tava ventando assim, desse jeito Olha aqui, ó Mas tá uma ventania aqui, gente De repente, credo Isso é coisa do outro mundo Por isso eu gosto de vir aqui nesses horários, gente Aqui não tem ninguém, sabe? A tarde, quer dizer, tem uns gatos pingados Mas é melhor pra filmar também Assim eu filmo com mais liberdade Olha o vento Patinhos, cadê vocês? Olha lá, dá pra vocês verem, ó O vento na água Que fica Fazendo ondinha Eu já dei sete voltas hoje, gente Sete voltas completas Ó, tá precisando chover Chová logo Não sei nem cadê os patinhos Ah, os patinhos tá lá de baixo Ó, quando eu venho aqui nessa hora Eles ficam mais pra lá Aqui na sombra, tá vendo? Eles estão aí dentro Olha lá Lá naquela ilhazinha Que tá sol, né? Gente, olha o vento Coisa de louco Olha lá Um patinho, ó Branquinho Um calango ali Não vai dar pra vocês verem Muito pequeno Esse barulho é de vento mesmo Olha lá, ó Olha, gente Tá até bonito Olha isso Ó, o redemoinho, gente Tá vendo pra vocês ver? Será? Ó o tanque de folha No céu Começou aqui Esse vento de repente Tá uma coisa de louco Olha lá Tá dando pra vocês ver a árvore, gente Ó as folhas aqui Tudo lá pra cima Tudo folha Saindo das árvores Coisa de louco Ó aqui O tanque tá baixo Aqui, ó Olha lá Os patinhos Não tá ventando não, gente Pede tamarinho Quando tiver tamarinho Vai ser bom Esse outro aqui Não sei o que Esse aqui é o Parque dos Lagos Aqui da mais tarde O pessoal vem aqui pra caminhar, gente Eu já caminhei muito aqui também É que tem muita gente nova aí Chegando no meu canal agora Não sabe É lá a revolta dos pássaros lá, ó Inclusive hoje, né Caminhei bastante aqui Já caminhei Já dei sete voltas aqui E agora, gente Vou passar ele no mercado Depois vou embora pra casa Coloquei aqui a máscara, gente Porque é pra entrar no supermercado Só de máscara, né Aqui, ó Tava no meu bolso E daí já vou pra casa Porque hoje Eu ainda vou trabalhar ainda Só que hoje eu vou de noite Curte esse vídeo, gente Não esquece de curtir esse vídeo, não E se inscrever no canal Se você não for inscrito Ou inscrito Aquela rua ali que eu subi Que eu tava vindo É a rua Planura O mercado, gente Olha que lindo Olha o tamanho desse pudim Aqui, né Ó Ó Ó aqui tem uns pedaços também Ó Beijinho Ó Olha o cambole aqui Que lindo Oi Pronto, gente Peguei minha bicicleta Agora eu vou embora pra casa Com as coisinhas que eu comprei, ó Vou montar E vou embora pra casa Já montei, gente Cheguei aqui, ó Nessa parte que ainda tá interditada Eu desço da bicicleta Pra eu poder descer aqui Que eu não confio muito em mim Descendo de bicicleta assim, não, gente Pra eu continuar aqui Quer ver? Pronto Desci Ó Esse morrinho Nem na hora de subir também Não subo, não Morro de medo Eu cair Ainda mais que eu vou De branca Com roupa branca Pro serviço, ó Minha cidade Agora eu vou chegar lá em casa Agora eu chego lá em casa mesmo, gente Essa avenida aqui É a Avenida Goiás Calma Tem que mostrar os morros Primeiro Antes de eu montar na bike Olha aqui, gente Os morros das pirâmides Frutalenses Aqui tinha que virar Um ponto turístico As pirâmides Olha que lindo, gente Ó Não é lindo? Gente, tem que falar que é lindo Tá? Vou fazer uma baixa assinada Pra deixar esses morros aí, gente Que é bonito Dá um ar assim De sei lá o que Pra cidade Mas eu acho bonito esses morros Olha que lindo Paisagem linda Morros Frutalenses Pirâmides Frutalenses Cheguei em casa, gente O mercado que eu passei lá Que eu mostrei as coisas pra vocês Esses doces As coisas É o Neves Chama Neves Supermercados Comprei o básico mesmo Gente, a melancia lá Tava tão baratinha Tá? Tinha uns pedacinhos lá De dois e pouco E esse aqui gostou Três e pouco, ó Aí eu vou deixar pra mais tarde Porque agora eu vou comer Uma coisa, gente Olha só que lindas, gente O que eu vou comer Nossa, morrendo de vontade De comer essas esfirras aqui, ó No lugar que é Do lado da lotérica Da JK Aqui da minha cidade Certo? Minha boca chega Tá salivando De vontade Aí eu passei lá Comprei dois e cinquenta Cada uma Essas esfirras aqui Abri aqui essa janela Ó Quero comer aqui Na frente de vocês Gente Eu tenho um problema Com o meu remédio Da pressão Ele me deixa muito inchado Sabe? Quando eu acordo Só de noite Assim que eu me vejo Assim que eu tô menos desinchado Mas eu já falei pra médica E ela não quis me passar Nenhum remédio, não Pra eu desinchar Não sei Tá com cheirinho de piqui Parece, sei lá Um cheirinho estranho Tchau, gente Vou descansar agora Que eu tenho que ir trabalhar Hoje de noite E amanhã Segunda-feira Eu vou lá no centro da cidade Comprar um shortinho Pra mim Shortinho de moletom Que eu quero Pra eu poder pedalar Com as minhas pernas Mais livres Certo? Graças a Deus, gente É noite do domingo Rapaz, acabou de vir aqui Buscar os refrigerantes Que estavam aqui Consegui vender Graças a Deus Antes eu tinha vendido as cocas Agora eu vendi os refrigerantes E aquela água ali Tô achando que eu mesmo Vou beber aquela água Pra meu prejuízo Ainda menor, queridas Então Eu tomo água Tá? Graças a Deus Consegui vender, gente Graças a Deus Amém, aleluia Agora eu vou ir trabalhar Agora é domingo de noite Amanhã eu volto, gente Tá? Curte o vídeo pra mim Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Um beijo pra quem quiser Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau